O líder conservador progressivo do Ontário, Patrick Brown, teve contacto com Portugal durante a noite de ontem, mesmo aqui em Brampton. O líder da oposição reuniu-se com membros da comunidade portuguesa ontem ao fim da tarde no Centro Cultural Português Vasco da Gama em Brampton. Um encontro serviu de oportunidade para discutir as necessidades e preocupações da comunidade, algo que Manuel Alexandre diz que é raro na cidade de Brampton. Já vivo em Brampton há 40 anos e não me lembro que houvesse algum diretor de um partido ou líder do partido a vir a falar diretamente com a comunidade portuguesa. E eu acho que isto é um ponto importante para que os nossos portugueses que realmente comecem a conhecer os nossos líderes e, portanto, é essencial. Muitas das vezes podemos não gostar dos líderes ou dos políticos, mas a realidade é que nós precisamos dos políticos, fazem parte do nosso dia-a-dia. Todas as soluções que eles dão podem-nos afetar muito, de maneira que é importante nós intermetermos com ele, termos aquela conversa, fazer perguntas. E é exatamente, e hoje estamos aqui, portanto, num ambiente relaxante, mas ao mesmo tempo com perguntas muito sérias para se fazer. Brown espera que este género de encontros não sirvam apenas para celebrar a comunidade e as suas conquistas, mas para também incentivar os membros a estarem mais envolvidos em assuntos da província. Este meet-and-greet com a comunidade portuguesa é para celebrar a comunidade portuguesa-canadiana comunidade, e para que eles saibam que, como você pode assistir a comunidade de Queen's Park na televisão e ver os políticos grátis no each other, eu quero que todos vocês saibam que este é o seu lugar, este é o seu legislador. Eu quero que a sua voz não é ignorada, e este é um convidado para a comunidade, para ser envolvidos, para ajudar a escrever o próximo capítulo de nossa história, Dezenas de pessoas tiveram presentes e falou-se de tudo, desde a educação às contas excessivas de luz. Um assunto a que Brown dedicou especial atenção foi a forma como se pode expandir o mercado de trabalho, uma das muitas coisas que espera realizar se for efeito como primeiro-ministro da província. Mas um dos maiores problemas levantado pelos membros da comunidade tem a ver com a deportação de imigrantes portugueses. Alexandre, que é também presidente do Comitê de Trabalhadores Sem Documentos, discutiu a possibilidade de pressionar o Governo Federal para baixar os níveis de competência na língua para os imigrantes, através do programa do candidato provincial. Alexandre diz que está consciente que levará algum tempo para que algumas mudanças sucedam. Este é só o início no que diz respeito a encorajar a comunidade a envolver-se mais na política. E este é o primeiro passo e é a primeira resolução. Se todos nós nos envolvermos um pouco e interessarmos um pouco das soluções que são dadas por este Governo, nós iremos muito mais além. E eu acho que a nossa comunidade portuguesa deve realmente vir mais alerta, deve vir mais ao de cima com uma força que tenha na mão, que é o voto. Obrigado. 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 Obrigado.